Meu Deus, como todos nós, que nos mandam a participação deste mundo, com essas também, da água, com o nome do Cristo, com o nome do Cristo, com o ar, com o brilho da vida. Abençoamos agora esta água, que vai também trazer a paz, a alegria, com a bênção do meu Deus, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Terramarei sobre vós uma água pura e vos darei um coração novo, diz o Senhor. Amém. 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 e piedade pois então nos contra a voz eu reconheço toda a minha iniquidade o meu pecado está sempre à minha frente foi contra a voz só contra a voz que eu perdi e cantiquei o que era aos vossos olhos